Música Nós estamos aqui na Feicon esse ano de 2015, participando pela segunda vez na feira. Ano passado foi a primeira feira que nós participamos a nível nacional. A receptividade dos clientes com a marca, com a empresa, foi muito boa. Música Trouxemos alguns lançamentos para esse ano também, como pistolas de pintura elétricas, com carrinho manual, trouxemos também compressores de ar direto, diafragma. Uma linha industrial de lavadoras de alta pressão, essas sim, são realmente industriais. É de uma marca italiana, cuja representação no Brasil é da gama. E a gente está muito contente com o resultado até o momento. É o segundo dia da feira e o resultado está sendo muito bom. Atendemos todo o Brasil. A gente tem mais de 60 representantes a nível Brasil. E com todo esse momento de crise, de estabilidade no mercado, a gente vem batendo o recorde de vendas mês a mês. Possuímos uma grande e ampla rede de assistência técnica a nível Brasil, que passe uma tranquilidade para quem está comprando e para o consumidor. E é isso. A gama veio para ficar. Não veio para se aventurar no mercado. E expandir cada vez mais em questão de mix e de presença de mercado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti